Música Bem-vindos ao Machado do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre três encadernados da Marvel Que é Capitã Marvel, A Última Vingadora, Doutor Estranho, A Escolha e Loki, o Deus que caiu na Terra Essas três revistas foram lançadas nos últimos dois meses, acho que foi novembro e dezembro aqui pela Panini E são divertidas, gostei das três de formas diferentes Começando por Capitã Marvel, ela é da Kelly Thompson E eu acabei de pegar um erro na Panini, aqui está escrito para o Kelty Thompson Não sei se vocês vão ver aqui Nem tinha percebido e, bem, enfim, Panini fazendo paninices nas suas revisões Mas a história da Kelly Thompson, à frente da Capitã Marvel, que tem as edições 12 e 17 Ela está trazendo uma interpretação diferente da personagem, mais agradável Eu já venho falando em outros vídeos que a Carol Davis não é das personagens mais legais da Marvel Mas a Marvel está querendo, os editores e a produtora, na verdade a Disney, está querendo emplacar essa personagem como uma das principais do universo Ela nunca foi, ela teve suas participações importantes, mas ela nunca foi Outras personagens são muito mais legais A própria mulher Hulk, que vai ganhar um seriado pelo streaming da Disney Gosto muito da Mulher-Aranha, as duas Mulheres-Aranha E outras personagens, principalmente nos X-Men Mas a Capitã Marvel era a que talvez tivesse maior potencial de não ter paralelo com outros personagens Enfim, era o que tinha E aí eles estão investindo, investindo Nesses anos de 2010, ela vem ganhando edições e títulos atrás de títulos, sendo cancelados E tendo eles sendo relançados com vários autores E a Kelly Thompson pegou uma interpretação bacana da personagem E aqui a gente tem um arco, que se chama Última Vingadora Entre as edições 12 e 16, a 17 é uma história solo Que vai ser divertida Ela é uma história de ação, super dinâmica Quem faz os desenhos nessa revista Pelo menos nessa história, é o Lee Garbet E ele tem um traço muito dinâmico, muito ágil A narrativa gráfica, ela tem uma sequência Ela permite uma sequência cinematográfica de visualização Um filme, ou na verdade uma narrativa de ação Muito bem feita e muito envolvente A leitura é super rápida E ela é boa que seja assim Enquanto os roteiros da Kelly Thompson Eles trazem uma história interessante Mas extremamente simples No caso, a gente vai encontrar a Capitã Marvel Matando todos os Vingadores Por isso que ela é a Última Vingadora Porque ela começa arrancando a cabeça do Thor Depois, o segundo é o Homem de Ferro Que ela mata o Homem de Ferro E depois vai atrás de cada um deles Ela não está sendo dominada A mente dela não está sendo dominada especificamente Mas ela está sofrendo uma influência De um vilão Que é uma mistura de um vilãozão lá dos inumanos Com a inteligência Suprema Cri Que colocou os campos de refugiados Cri Que tem uns nove nos Estados Unidos Como alvo Caso a Capitã Marvel não faça o que ele mandar E a história vai se desenvolver Dessa forma super rápida Obviamente a Capitã Marvel Não está matando os personagens Os seus melhores amigos Mas ela tem uma ideia interessante De como fazer Para enganar esse grande vilão Que teoricamente seria impossível de ser enganado Inenganável Horrível Esse termo que eu acabei Que eu acabei de falar Olha só ela detonando a mulher Hulk Aqui nessa página O grande lance que é a Kelly Thompson Não pretende criar um arco definitivo Da vida da personagem Não quer trazer nada grandioso E memorável Simplesmente uma história bacana Que vai entreter o fã da personagem A pessoa que pegar a história Essa revista na banca Então ela apresenta um grande perigo De uma forma inventiva De lidar com o perigo Que ela apresenta Ainda que tenha Recai em vários Vários clichês Do gênero Várias coisas que você sabe Que são conveniências Para a história se desenvolver Mas embarcando nela Ela é divertida Como eu disse É uma encadernada Que não vai mudar nada Na vida de ninguém Nem da Capitã Marvel Nem dos Vingadores Que é uma aventura Completamente esquecível Principalmente para os heróis Mas que diverte É um encadernado divertido É uma leitura gostosa De se fazer A última história Que está fora desse arco É uma daquelas histórias Tapa o buraco Chama Noite de Jogatina E vários amigos Da Carol Davers Se reúnem Para jogar poker Aí chega a Miss Marvel Com vários jogos De tabuleiro Querendo jogar com eles E eu super toparia Jogar alguns desses jogos De tabuleiro Mais do que poker Mas o pessoal Não animou muito Imagina o Logan Jogando Catan Eu acho que não Não combina muito Com o personagem Aí eles vão Numa sala de escape Divertidinho Engraçado E serve a isso Bem Terminando Capitão Marvel A gente vai para Doutor Estranho A escolha do Mark Waid E aqui Eu Quando eu peguei a revista Puta 18,90 104 páginas É muita sacanagem Foge de qualquer Qualquer padrão De preço Dessas Dessas revistas Isso aqui ainda era novembro Então As revistas não tinham Sofrido o aumento Que elas veem Acontecendo Desde Dezembro E agora para janeiro De 2021 Mas enfim Eu achei até que fosse A Panini Que tinha cortado Dois encadernados Mas não Edição 18 a 20 E mais um anual Do Doutor Estranho Que é Foi esse encadernado Que a Marvel publicou Também nos Estados Unidos Ela vai trazer Vários one shots E que felizmente São histórias Divertidas São quatro histórias A história maior É do anual Na verdade o anual Ainda se divide em duas histórias Então são cinco historinhas E aí Dentre elas A que eu achei Mais divertida Todas são escritas Pelo Ah não A da série mensal Do Mark Waid E as outras são Do Tim Howard E do Por Sank Pichetschout Nossa que nome estranho Mas É Estranho e Visitante A Escolha O Segredo do Ancião Noite de Bruxaria E Gostosura Essas cinco histórias Elas são independentes Uma da outra Só a escolha E Segredo do Ancião Que ainda tem Certa continuidade Mas dá para ler De forma Independente E delas A que eu mais gostei Foi a primeira O Doutor Estranho De repente Chega na casa De um casal Que está esperando a filha Para o aniversário dela É uma casa qualquer É uma casa de subúrbio Nos Estados Unidos E chega Babaca pra caramba Querendo Botar banca E quebrando tudo Na casa O sofá A televisão Tudo isso Porque ele está atrás De um demônio De um ser extradimensional Que está Querendo invadir a terra E ele está vindo Por meio Dessa casa Porque essa casa Fica no meio Das linhas de lei É uma história Bastante engraçada Isso tem um desenvolvimento Bastante engraçado Eu achei bem divertido Mas a principal É a segunda história Chamar a escolha O Doutor Estranho Ele precisa salvar Um garotinho Que sofreu um acidente De carro Por causa de um fantasma Mas no acidente de carro O garoto bateu a cabeça E ele precisa De uma De uma cirurgia De emergência Mas o Doutor Estranho Não faz mais cirurgia E magicamente Não dá para resolver O negócio Então ele Praticamente Vem de sua alma Ele vai até Um demônio O demônio dos segredos O guardião Dos ventiços Proibidos Que tem vários livros Ele guarda vários livros Vários livros Amaldiçoados Para ler um desses livros Ter As mãos Funcionando novamente Como as mãos Que ele tinha De um grande cirurgião Antes dele se transformar Num grande pendiceiro E a partir disso Ele consegue salvar O garoto Mas Existe um porém O livro é amaldiçoado A magia é amaldiçoada E isso vai cobrar um preço Mais para frente Olha que grotesco Esse demônio E é isso A história termina Esse encadernado Na verdade Ele fecha Esse arco Das histórias Esse volume Das histórias Do Doutor Estranho A gente vai para um novo volume No próximo Começa em janeiro de 2020 Que já terminou Nos Estados Unidos Por causa do Covid Foi cancelado Então O próximo encadernado Chama Doutor Estranho O cirurgião supremo Que tem 5 ou 6 edições E também escritos Pelo Mark Wade E tal Deve vir Agora Para o segundo Primeiro semestre De 2021 Aqui no Brasil Vamos ver Não sei o que esperar Se for na mesma pegada É uma história Que dá para esquecer Porém Ela é bastante importante Para o Doutor Estranho É a primeira vez Que as mãos dele Voltam realmente A funcionar E ele volta A ser um cirurgião Além do Mago Supremo E para fechar Eu queria falar Do Loki Que tem Que era uma minissérie Na verdade Era para ser uma mensal Também Do personagem Que foi lançada Em setembro de 2019 Dezembro de 2019 Mas que foi cancelada E virou uma minissérie Os roteiros são do Daniel Kimball Smith Não lembro de ver Esse autor E tem também Uma historinha Que é do War of the Realms Omega Ou seja Essa história Esse arco Ou essa minissérie Ela se passa logo depois Da Guerra dos Reinos Que é aquela Saga Dentro do Universo do Thor Bem Lá naquela saga O Loki No fim Ele se torna O rei de Yotorhen Super difícil de falar Mas é o reino Dos gigantes de gelo E Bem Ele se torna O rei dos gigantes de gelo Mas a gente sabe Que Tanto o Loki Como qualquer rei De histórias Que são contínuas Eles não ficam satisfeitos Eles tem um grande tédio Isso aconteceu com o Thor Isso aconteceu com o Loki Isso aconteceu com o Conan E outros grandes reis E nesse caso O Loki vai começar A causar Grandes problemas Simplesmente porque Ele está tentando Se divertir na Terra Para ele ir para a Terra E fazer as suas peripécias No nosso planeta Ele cria Um Um regente Que é um Boneco de neve Com as As pedras Nornes É um boneco de neve Completamente implacável E ele que Dá As Das diretrizes Ele dá continuidade Ao reino Enquanto o Loki O Loki não está lá Mas o nome dele É o mais absurdo possível Que chama Picolé O seu braço direito Ou o segundo braço direito Do Loki É um É um dos menores Um dos mais Anões Gigantes de gelo Menor até que o Loki Mas ele tem poder De aumentar de tamanho Uma criancinha bizarra Ele tem Ele é praticamente Um gremlin Aqui Ele sentado Ao lado do Loki A ideia Desse Desse gigante De gelo Anão É simplesmente Se divertir E ele se diverte Para caramba Mas a história Que tem muito Essa pegada De comédia Ela vai trabalhar Também com altas doses De metalinguagem Desde o Thor Mostrando Os livros Sobre a vida do Loki Naquela biblioteca Dos deuses Até o encontro Do Loki Com os filhos da eternidade Que são o agora E o outrora São essas duas crianças Aqui Que falam que moram Na casa de ideias Não poderia ser mais Metalinguístico aqui A ideia é que os dois As duas crianças Elas Meio que vendem É tipo vender a alma Mas não é vender a alma Mas fazem um acordo Com o Loki Para ele ganhar Novas histórias Que se passam No passado No presente E no futuro Abrindo portas Para retcons Abrindo portas Para novos E novos títulos Do personagem Simplesmente isso Ainda tem uma piadinha Com o Wolverine E o Homem-Aranha Que tem tanta história Tanta história Sendo escrita Sobre a vida deles Que não cabe Dentro de uma vida Ou de várias vidas Como o Logan A gente pode Considerar que ele tenha Divertido A história é bastante Engraçada As idas e vindas Tem um arco Aqui Duas histórias Na verdade Não dá para dizer Que é um arco Os acontecimentos Vão se entrelaçando Ao longo dessas Cinco edições Mas um desses desafios É enfrentar O pesadelo Que quer aproveitar Que o Loki Está fora do seu trono E tenta Tenta sentar nele Mas Meio que não funciona Tem também A aparição Do Homem de Ferro O Loki tentando Virar um Vingador A aparição do Thor Como eu já tinha dito Divertido É um encadernado Bem bacana Que eu só peguei Na pré-venda Da Amazon Logo que sobe As coisas na Amazon Ele Vai por um preço O preço pretendido Isso aqui Eu fiz a compra Foi em junho De 2020 E alguns meses depois Na verdade Algumas semanas depois Que eu comprei Na pré-venda O preço aumentou Ele foi de R$22,90 Que era o valor Que ia ser vendido Para R$44,90 Que é o valor Que agora está É o valor de capa Foi um erro Da Panini Enviar o preço errado Eu acho que ela Não sabia o quanto Que ia cobrar Naquele momento Enfim Como a Amazon Garante o menor preço Eu consegui pagar Esses R$22,90 Preço de material de banca Na verdade Mais barato até Do que material de banca Atual Nessas 140 páginas E a revista Foi lançada Chegou para mim Só em dezembro Demorei seis meses Demorei Paguei metade do preço Se não fosse por isso Eu não teria nem comprado Então vale a pena Ficar atento na Amazon E nessas pré-vendas Porque as vezes Saem umas coisas Bem baratas Tem várias compras Que eu acabei Que eu acabo fazendo Dessa forma Sem contar o site Da Panini também Que tem promoções Mas não ia chegar A 50% Mas enfim Aproveitando que eu estou falando A Amazon Tem o link da Amazon Qualquer compra Por esse link Clicando nesse link Entrando no site Comprando por lá Vocês vão ajudar Bastante o canal E isso eu falo No final Mas agora Eu quero agradecer vocês Pelo vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente Comenta nos comentários Se vocês estão lendo Essas histórias Não estão lendo Queriam ler ou não Comentem sobre essa coisa Da pré-venda da Amazon Que é interessante Se vocês compram Nessa modalidade Ou não A gente se vê No próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaud Me sigam também no Instagram No arroba Fortaleza Quântica Ouçam o Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu estou fazendo Com dois amigos meus Onde eu Dá para estender mais Alguns assuntos Sobre quadrinhos Em específico Mas sobre outros temas Também E é isso Ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos